Fui eu quem se fechou no muro e se cortou lá fora Fui eu quem no esforço se cortou na diferença Fui eu quem numa tarde se fez tarde de tristeza Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu Fui eu quem noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém fui eu Fui eu quem vi na vera só não vi os flores E o sol nas manhãs De setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho A cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Fui eu quem se fechou no muro e se cortou lá fora Fui eu quem no esforço se cortou na diferença Foi eu quem no esforço se cortou na diferença Foi eu quem numa tarde se fez tarde de tristeza Foi eu quem consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu quem na noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém fui eu Fui eu quem primou velas só não vi os flores E o sol nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Usa! É uma menina!